Oi meninas, tudo bem? Postei uma foto lá no Instagram e botei assim Mais tarde tem essas fofurices, mas vocês são ansiosas, hein? O tempo inteiro perguntando, já tenho papo? Vai ensinar no canal? Meninas, é porque eu só consigo gravar de noite Com as crianças em casa, de dia, é impossível eu parar pra gravar o vídeo, meninas Quem tem filho sabe que é complicado, né? Eu com dois terríveis, então, vocês imaginam como que não é gravar vídeo aqui Semana que vem acho que já fica mais tranquilo, que daí voltam as aulas, né? Inicia aí depois desse recesso de carnaval, acho que fica mais fácil Por isso que eu postei a foto e disse que mais tarde eu ia trazer as fofurices pra vocês Porque de dia pra mim realmente não tem como É mais fácil sair correndo, gente, vocês não tem noção desses meninos aqui Então vamos lá, eu postei essa foto Olha só, botei aqui o parzinho do biquinho de pato, de coelhinho e a faixinha de bebê Tá? Olha que coisa mais fofa Então o nosso passo a passo é esse de hoje, tá? E eu vou também mostrar pra vocês algumas opções Algumas não, uma opção na verdade É pra quem não tem o lacinho de crochê Qual que é a minha intenção? Quem assistiu os vídeos, quem já era inscrito no canal Quem assistiu a minha coleção de carnaval E a minha coleção de laços escolares Percebe que todo vídeo eu falo a mesma coisa praticamente Eu falo assim, gente, vamos fazer o que a gente consegue Comprando, gastando o mínimo, tá? Então esse é o intuito dessas coleções Pra gente poder ganhar dinheiro Essas épocas são épocas pra gente ganhar dinheiro Lógico que às vezes a gente tem que investir em alguma coisa Mas vamos tentar investir o mínimo e ganhar bem Beleza? Então vamos lá É, pra fazer Eu tô usando aquele moldezinho Que eu já disponibilizei pra vocês No vídeo anterior a esse aqui Que foi do modelinho 2 Né? De lacinho de coelhinho Eu mostrei, foi o pompom, né? O coelhinho pompom Deixa eu ver se eu tenho aqui um Esse coelhinho pompom aqui Que eu ensinei a fazer no vídeo anterior Eu deixei O link pra vocês fazerem o download, né? Baixar O molde dessa orelha aqui Que é o tamanho médio Porque o tamanho grande Que é do arco É da senha disponibilizado, né? E também Esse tamaninho aqui Que é o tamanho pequeno Tá? Então pra esse aqui A gente tá usando o tamanho pequeno Pra esse Pra essa faixinha de bebê Tá bom? Mas eu vou deixar Aí novamente Na descrição desse vídeo Lá no finalzinho Eu vou deixar também Novamente O link Onde tem Tanto do médio Quanto do pequeno Tá? Pra vocês baixarem aí E todo mundo poder Fazer os lacinhos Então vamos lá Cada vídeo Eu tô trazendo Uma dica diferente Ontem eu falei Que vocês poderiam usar Ao invés da Brascoplast A colinha de silicone, né? E também acabou Que como a minha cola Eu tinha desligado Hoje ela tá ligadinha aqui A gente colou A orelhinha Na coelhinha Aqui no pompom Com a cola de silicone Olha, gente Ficou super Tranquila, tá? Essa aqui foi a que eu fiz Tem com a colinha de silicone Pra vocês verem Que não tem problema Não usar a cola quente Foi até bom Ela ter ficado desligada Porque eu puse Eu mostrar pra vocês Isso ontem, né? E Ó, o molde é esse aqui Ele vem exatamente assim Esse aqui, ó Tá? Esse é o pequeno Ele tem 5 centímetros, tá? Ó Então vem escrito Parte branca da orelhinha Parte rosa da orelhinha Parte branca Parte rosa Eu tô usando EVA Pra quem não assistiu Os vídeos anteriores EVA branco glitter EVA rosa glitter Tá? Eu já deixei um aqui Prontinho Mas aqui Ontem eu ainda falei Pode cortar duas vezes O molde Porque eu gosto de fazer O acabamento Atrás No feltro Tá? Quem quiser deixar No EVA Pode Mas aqui eu colei Assim também Pra vocês verem As diversas maneiras Que a gente pode trabalhar Tá? Ontem eu cortei duas vezes O molde Da parte branca Pra poder Colar o feltro Atrás do EVA E hoje eu colei direto No feltro Pra poder fazer O corte O acabamento Depois Então assim Gente Cada vídeo Eu tô tentando trazer Pra vocês Uma maneirinha De a gente Estar trabalhando Tá? E ó Fica super bem Coladinho Também Tá? E se adaptar Melhor A uma forma Tá? Espero que vocês Tenham gostado Estejam gostando Né? Dessas dicas Que eu tô Trazendo pra vocês Eu já vou Cortar aqui Pra gente Poder colar A parte rosa E quem não Viu Poder acompanhar Tá? Eu sei que são Muitas dúvidas Muita gente Me perguntou Bastante coisinha Lá no Instagram Eu tô Tentando Responder Os comentários Aqui do canal Na medida do possível Tá meninas Tá bem corrido Pra mim Mas eu tô Respondendo Todos os comentários Aqui no canal E aí eu Acabo lendo As dúvidas De vocês Lá no Instagram E Respondo aqui Na hora de fazer o vídeo Acabo respondendo Por aqui Tá? Então quem ainda Não me segue Lá no Instagram Pode ir lá Seguir Arroba Sachalangelaços Tá? Eu deixo sempre Posto fotos Vocês podem se inspirar Tá bom? Ó Já cortei aqui A parte branca E com a colinha De silicone Mesmo Eu vou colar A parte rosinha Tá? Então ó Fica super bem Coladinho Tá? Tá no finalzinho Na minha colinha De silicone Aqui Ó Passo aqui Tá? Vou deixar ela assim Deitadinha A minha cola Porque ela tá acabando E ó Encosto base Com base Centralizando Então deixa eu deixar Mais ou menos Assim no meio Ó Ó Base aqui Debaixo Com a base Debaixo E aí eu centralizo Mais ou menos Tá? Pra fazer Eu vou começar Trabalhando Com aquela Que eu já Deixei Coladinha Mas é só Pra vocês Terem uma Ideia Tá? Quem não assistiu Os outros vídeos Gente Quem não assistiu Assiste Cada vídeo Eu trago sempre Uma dica Diferente Tá? Se você ainda Não é inscrita No canal Tá me descobrindo Agora Seja muito bem-vindo Inscreva-se Assina Inscreva-se Assina não E ativa O sininho Das notificações Tá? Deixe já E o like De vocês Também E os comentários Que eu vou Respondendo aí Na medida Que eu for Me desafogando E tô devendo Poucos comentários Acho que a maioria Eu respondi Só quem escreveu Hoje Durante o longo Do dia Que eu realmente Não tive tempo Gente Ó A última Aqui Tá? Então vamos lá Vou pegar aqui Que já tá sequinha Que eu colei Mais cedo Deixa eu fechar aqui Pra poder mostrar Pra vocês Então ó Isso aqui já tá sequinha Eu vou começar Fazendo A faixinha de bebê Gente Muito simples Tá? Eu trabalho Com meia Meia de seda Tá? Eu tenho um vídeo Aqui no canal Que eu ensino A cortar Falo sobre as marcas De meia de seda Cinco dedinhos Ó Uma palma Da minha mãozinha Fechada Tá? E aí Eu vou Abre aqui Puxar E já tá pronta Essa é a faixinha Slim Todo mundo chama De faixinha Meia de seda Slim Tá? Que é a que eu fiz aqui Eu tô usando O lacinho De crochê Eu tinha bastante É Eu tenho bastante Colorida dela aqui É E comprei Vou falar pra vocês Quem é do Rio Eu comprei Na Newstone Tá? Ali Deixa eu ver o enderecinho Desde direitinho Porque eu sei mais I do que falar o endereço É ali Na galeria Que fica na Senhor dos Passos Ó O Senhor dos Passos 286 Lojas 8 e 10 É na galeria No centro aqui do Rio de Janeiro Na região ali do Saara Eu comprei o saco Só de rosa Do rosa bebê Tá? Comprei um saquinho Desse aqui rosa Pra poder trabalhar mesmo Agora na época da Páscoa Mas Eles vendem de outras cores Também E também vem O saquinho colorido Tá? Esse aqui eu comprei Só rosinha Colorido Eu já tinha em casa Comprei com eles também Aqui ó Eu trabalhei com o rosa bebê Mas vocês não precisam Ter só rosa Tá? Então ó Eu vou fazer agora No branco Tá? Então vamos fazer aqui Eu vou pegar a orelhinha E vou passar um pouquinho De cola aqui Em uma orelhinha Aqui embaixo Na lateral Aqui E só pra poder Colar uma Na outra Tá? Quem não for do Rio Gente A Nielstone Ele também envia Pra todo o Brasil Tá? Eu vou deixar Aí na descrição Do vídeo O WhatsApp De venda deles Tá bom? E também O endereço Pra quem Quiser comprar Digam Que viram Aqui no meu vídeo Tá legal? Ó Pronto Já deixei aqui Coladinha A orelhinha Gente É muito rápido Ó Peguei O lacinho Ele já vem pronto Vou passar um pouquinho De cola quente Nele aqui Atrás Também Ó E Prender aqui No meio Da orelhinha Ó Tá? Vai ficar assim No meio Da orelhinha Como aqui Eu fiz a rosinha Bebê Com o pompomzinho Branco Aqui eu tô Invertendo Tá? Eu coloquei Vou botar aqui Botei o lacinho De crochê branco Vou usar o pompomzinho Rosa bebê Pode ser a cor Que vocês quiserem Eu recebi Muito comentário Assim também Eu preciso fazer Rosa? Precisa ser dessa cor? Não, gente Vocês podem fazer Da cor que vocês quiserem Tem mamãe que gosta De branquinho Tem mamãe que gosta De rosinha Tem mamãe que gosta De amarelinho Eu só não fiz Nesse aqui De crochê amarelo Porque eu não tinha O amarelinho Pra fazer Tá? Mas dá pra fazer Com rosa mais escuro Rosa médio Esse rosinha claro O branquinho Amarelinho Até azul Tá? Até no azul Dá pra fazer E não fica feio não Ó Aí Brenda Como faz o bigodinho Aqui Tá? Ontem no vídeo Eu mostrei pra vocês Hoje eu vou mostrar Novamente Pra quem não viu Eu tô usando Esse arame Cabelinho de anjo Tá? Ele tem 0.3 milímetros Esse aqui Meu marido Achou na caçula Pra mim Ele é um arame Ele é um arame mesmo É de latão Tá? É Não foi caro É um rolo De 17 metros E foi 5 reais E uns quebrados Ele não lembra os centavos Mas ele lembra Que foi 5 reais Alguma coisa Porque eu dei uma missão Porque eu dei uma missão pra ele Quando ele foi semana passada Antes do carnaval Eu falei assim Encontra alguma coisa Que sirva pra fazer O bigode do coelho Foi exatamente isso Que eu falei Como ele é um marido Muito obediente Ele trouxe isso aqui Né amor? Ele tá olhando pra mim Assim Tem várias cores Tá? Preto Vermelho Verde Enfim Como o objetivo Era o preto O bigodinho Tá? Ele trouxe preto Eu não sei Não vi em outro lugar Porque eu também não procurei Mas vocês não precisam Ficar presas a isso Tá? Eu já vi várias fotos Aí na internet É Feito com EVA Cortadinho Feltro Vocês podem usar Outro material Eu já deixei cortadinho Aqui Todos os bigodinhos Que eu vou usar Dá pra cortar tranquilamente Ali com a cesoura Tá? Mas eu acho que Se vocês chegarem Em um armarinho Algum lugar Assim E perguntar Ah, tem alguma coisa Que eu posso Possa usar Pra fazer o bigode Do coelho De coelhinho E tal Com certeza Deve ter algum material Parecido Tá bom? Tô usando aqui Brásco plástico Pode ser pegar Mio ou cola de silicone É porque essa aqui Eu tenho mais Então eu prefiro Tá? Vou botar Um pinguinho aqui No arame Pra fazer o coelhinho Ó O bigodinho E vou espetar Aqui no pompom Aqui eu vou só Espetar Ó Pronto Já vai colar Tá? Como é um arame Fininho Ele espeta Tranquilamente Aqui no pompom Sem nenhum esforço Então assim Fica super fácil Da gente trabalhar E não solta Tá? Fica bem coladinho Ó Fica super bem coladinho Meninas Aqui ó Então É um coelhinho Digamos assim Ó Que tem um custo Barato Tá? Aqui ó Essa folha de EVA Branca Ela é maior A que eu comprei Né? É maior Do que a que eu costumo Encontrar Não tinha do tamanho Padrão Nem sabia que tinha Dois tamanhos Gente Deixa eu arrumar aqui Meu marido Que encontrou Custou R$6,99 A folha maior Desse EVA branco Tá? Esse EVA glitter aqui O rosa Eu comprei É R$5,90 Gente Uma folha de EVA É uma folha grande Né? Praticamente É uma cartolina Cabe bastante orelhinha Então Acaba saindo A unidade De cada orelhinha Muito barato Tá muito barato mesmo Então O pompomzinho Aqui nesse caso A gente só vai usar Umzinho E o lacinho De crochê O lacinho De crochê Pelos preços Que eu já vi Por aí Das meninas Que vendem Pela internet E tal Eu já achei Eu já vi Acho que sairia R$0,50 R$0,60 Cada um Contando a quantidade Que vem no saquinho Então fica uma peça Barata Tá? Olha só Que fofura Gente Agora é só Vire aqui atrás Vou segurar aqui assim Porque eu acabei de colar Vou segurar aqui no pompom Vou passar A cola quente Peraí Aqui mesmo Ó Não passo muito Tá? E vou colocar A faixinha Vou colar a faixinha aqui Ó Vou dar uma apertadinha aqui É porque eu acabei de colar O pompom Naquele lado Ó Aqui atrás Quem quiser colocar Um feltro Com um acabamento Pode Quem quiser colocar Colar a sua etiqueta Pode Pode botar uma fichinha O acabamento Que vocês preferirem Tá? Olha aqui E vai ficar Assim Gente É só isso aqui Tá pronta a faixinha Super simples E super barato Tá? Pra quem vive me perguntando aí Brenda Quanto eu posso vender? Vamos lá Eu não vou Nunca Na vida Colocar preço Na peça De vocês Tá? Cada um aí Cada região Tem um preço Diferente Os materiais Eles variam muito De lugar pra lugar O preço Aqui no Brasil Infelizmente é assim O interior É mais caro Às vezes Tem até Algumas capitais Mesmo A diferença É muito grande Então eu não vou Colocar o preço No trabalho de vocês Eu vou vender Porque eu Tenho a facilidade Eu tenho uma clientela Grande Já falei pra vocês Eu faço feiras Faço eventos Tenho minha barraca Semanal Faço eventos maiores Então assim Eu tenho Possibilidade De venda grande Então eu acabo Trabalhando na quantidade Ganhando na quantidade Eu vendo o varejo A unidade Da faixinha Eu vendo a 10 reais Pode até Ser mais barato Tá gente Pode sim Dependendo aí 7 reais 8 reais Porque ela sai Muito barato Tá? Mas eu vou vender A 10 reais Meu preço padrão Vai ser esse Da faixinha Olha como ficou lindo No branquinho Olha O rosinha E o branquinho Tá? Então eu vou deixar A esse preço 10 reais Foi esse o valor Que eu botei Gente Pra vocês verem Eu pensei no preço Assim Até hoje Me perguntaram Deixa eu só confirmar Me perguntaram No meu facebook Uma cliente Gente Meu facebook A minha página Tranquila Mas o meu facebook Ele é só pra clientes Mesmo Tá? É Porque minhas clientes Vem tudo ali Meu instagram Não Meu instagram É de vocês É isso mesmo A faixinha Eu botei A 10 reais Eu fui confirmar O preço Porque eu ainda Não coloquei Estiqueta Tá? De preço Nas peças Ainda Porque eu fiz Essas hoje E fiz também O parzinho E pézinho No bico de papo Tá? Ó E é Do mesmo jeito Eu já deixei Um aqui Forradinho Vou fazer Essezinho Aqui com vocês Porque dá tempo Então eu vou forrar Aqui, ó Como eu forro Eu forro Com É A cola quente Mesmo Passo cola quente Aqui Peraí, ó Tá? Vou colocar Encaixar Aqui A minha fichinha Número 2 Eu já selei A pontinha Dela ali Ó E aí Aqui Eu dou Uma apertadinha Tá? Até nem Saiu tão perfeito Porque quando a gente Faz o vídeo Às vezes A gente faz Mais rápido, né? Virei Pra essa Pra parte Da frente Aqui Vou passar Cola Nele Todo Gente Pode forrar Com pega mil Pode forrar Com braço coplagem A pega mil É Até alguns vídeos Em que eu fiz Peças com biquinho De pato forrado Eu falei Que eu Forrei Com pega mil Algumas peças E depois De um tempinho Não muito tempo Não, mas depois De um tempinho Ela soltou Tá? Então Hoje Eu prefiro Forrar Com A cola quente A brascoplast Ela Também Segura bem Tá? Então Assim Quem quiser É porque Aqui Eu tô Com mais Pressa Né? Porque senão Eu vou ficar Aqui muito Tempo É mais rápido Pro vídeo Né? Mas Eu Eu forro Com 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 a brascoplast Também tranquilo Eu botei Eu botei Eu botei um pinguinho De cola Aqui Virei A fichinha Segurei Virei O biquinho Coloquei Também Uma gostinha Aqui Segurei Tá? Agora Aqui ó Eu vou medir Cadê minha tesoura Meu povo? Tá aqui Vou ver Aqui mais ou menos Ó Vai acabar Aqui assim Mais ou menos Ó Meço Mais ou menos Aqui ó Cortei Dei uma seladinha Vou passar Colinha quente Aqui ó E Colei aqui Tá? Tá forrado Aqui o meu biquinho Já deixei o outro Forrado Deixar um viradinho Pra cá E um pra cá Porque o meu intuito Aqui no caso É Fazer o parzinho Então aqui Eu vou fazer também Ó Mesmo esquema Colei aqui Ó Juntei as duas orelhinhas Cheguei aqui Um pouquinho Da colinha Que ficou Tá? Aqui também Eu vou tirar um pouquinho Da colinha Que ficou Ó Fazer a mesma coisa Que com a outra Orelhinha Vocês viram? Essa aqui Foi aquela Que eu colei Com o silicone Ó Já tá colado Tá? Fica bem Perfeitinho Não esqueçam Não esqueçam Que no final Da descrição Desse vídeo Tá lá O link Pra vocês Fazerem Baixarem o molde Tá? Pra fazerem As orelhinhas Ó Aqui Prontinho Feito isso Gente É o mesmo esquema Vou pegar O lacinho Nesse caso aqui Eu tô usando Rosinha Passei um pouquinho De cola quente Vou ver aqui A junção Das orelhinhas Ó O meio Aqui E vou colar Meio com meio Ó Vou centralizar O lacinho Tá? Ó Centralizei Aqui Mesma Coisa Aqui Um pouquinho Só de cola Pro nosso trabalho Ficar um trabalho Limpinho Né? Sem Sem excessos Porque é feio Quando a gente Pega um trabalho Às vezes Que tá com Muitas sobras De cola Né? Tá? Ó Tá coladinho Aqui já Aí eu vou usar O pompom Branquinho Mesmo Tá? Isso aqui Eu tô fazendo Tradicional Igual eu mostrei Lá na foto Tá? Mas ainda Vou mostrar Uma opção Pra vocês Aqui Ó Posso esquecer Tá aqui Do meu lado Isso aqui É super rápido Gente Olha como a gente Faz essa pecinha Rapidinho E barato Né? Vou deixar Vou deixar Pra colar O bigodinho Depois Tá? Ó Então eu vou Passar a colinha Aqui embaixo Tá meninas? Pra poder O lacinho Ficar em pezinho Ó E um pouquinho Aqui na fichinha Do lacinho Ó Tá? Então eu vou Vou deixar Essa parte Aqui onde a gente Aperta livre E vou colar Aqui Ó Aqui no comecinho Aqui Tá? Ó Vou apoiar aqui Eu vejo aqui Direitinho Eu começo Olhando bem Por trás Tá? Pra poder Ficar rentinho Aqui Ó Aqui Tá vendo? Que a orelhinha Aqui Essa parte Tá bem rentinha Aqui Dessa base Olha Tá? Ficou em pezinho Já Olha que graça Mas aí É importante Ó Como eu vou fazer Parzinho Um vou fazer Viradinho pra cá Tá vendo? Que o jacarezinho Tá do lado esquerdo Aqui ó Onde eu tô apertando Outro Eu vou fazer Viradinho pra cá Tá? Vai ser um assim Um assim Ó Aqui esse tá na esquerda E esse tá na direita Tá? Se vocês não quiserem Vender parzinho Quiserem vender a unidade Pode fazer tudo Viradinho pra um lado só Quando eu vou fazer parzinho Eu faço assim Tá? Ó Olha aí Eu fazendo besteira Viram? Que eu tava Com É a mania Né? Da gente De eu fazer De um lado só Ó É aqui Que eu vou colar Na pontinha Não é ali No jacarezinho Viu? A gente também erra Tirar aqui esse excesso Pronto Eu vou tirar aqui Ó O excesso da colinha Que ficou Pronto Ó Tá tudo rentinho Aqui eu vou passar Ó O isqueiro Pra poder tirar Esse excesso de cola Quando acontece De eu fazer Uma bobagemzinha Dessa As meninas Vem aqui Esquentam um pouquinho E tira a cola Tá? Ó Prontinho Tá? Aí eu também Vou vir aqui Opa E Colar o bigodinho Ó Eu só dou um sujinho Aqui na tampinha Ó Na pontinha Aqui da cola Peraí Ó E vou espetando Aqui no pompom Olha como é fácil Gente Mole Mole Ó Espetei Ó Aqui também No meio E aqui também Vou fazer só em um Depois eu faço outro Que eu quero mostrar Pra vocês Tá? Já fiz esse aqui Duas vezes Senão pra não ficar Muito chatinho Ó É só isso Gente Olha Com maior facilidade Entra no pompom Se vocês Se vocês Por acaso Ferem fazer Com feltro Alguma outra coisa Assim Que não seja Um aramezinho Alguma coisa Que possa Encaixar No pompom A dica Que eu dou Pra vocês É colar Antes de colar O pompom E aí E aí Como é que vocês Vão fazer Vocês vão pegar O lacinho Deixa eu pegar Um aqui Que tá sem costura Mesmo Um lacinho Um lacinho Tá? Vão colar Antes de fazer O acabamento Ou depois mesmo Que fizer o acabamento Faz o acabamento Normal com a fichinha Pode fazer E em cima Vocês vão colocar O bigodinho E depois Vocês colam O pompom Em cima Tá? É a dica Que eu deixo Se vocês não conseguirem Nada fininho Assim Pra poder Encaixar Aqui no Enfiar no pompom Aqui o bigodinho Que daí O pompom Fica por cima Tá? Não aparece Não tem problema Brenda Não tenho Esse 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 lacinho De crochê Não tô com dinheiro Pra comprar O que que eu faço? Não vou fazer? Gente Olha que graça Faz com lacinho Normal Tá? Eu fiz esse aqui Pink Com o narizinho Aqui Do coelhinho Branco Fiz esse aqui Amarelinho Olha só Essa faixinha Fiz amarelinha E o pompom Aqui é rosa Tá? Então vocês Podem fazer Usar o que vocês Têm em casa Tá ok? Não precisa Fazer Do jeitinho Não Mas se vocês Quiserem comprar O lacinho de crochê Já sabe Vou deixar Vou deixar Na descrição Do vídeo O endereço Lá da Newstone Vocês podem Adquirir Tá? Gente Vou só Botar o bigodinho Aqui Tá bom? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Das dicas de hoje Podem fazer Com o lacinho Ah Pro lacinho 11 centímetros Da fita número 9 Tá? 11 centímetros Fita número 9 Que tem 38 milímetros Pra vocês poderem Fazer no lacinho Assim na fita Se não Porem usar O lacinho de crochê Porque as vezes A pessoa Também não gosta Não gostou Do lacinho de crochê Pode fazer No lacinho comum Tá bom? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Da aula Fiquem com Deus Deixem o like O comentário de vocês Que eu vou responder Assim que possível E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau